E essa que sim, pois é Roteira, terra roteira, não afirmar o bem Abre a terra, abre a terra, abre a terra De rei, a rei, a terra passando A todas as minhas feiras A misto paz e a tua caralha E a terra, a terra, a terra, a terra A terra, a terra, a terra, a terra A terra, a terra, a terra, a terra Sar teceu uma анcheia ouilerica Constrava o besta no meio moro E assim ... O que é o Senhor?